Olá galera, vou estar falando aqui do Motorola Moto E13. Antes de falar sobre ele, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês, mais engajamento aqui para vocês, beleza? Então bora para o vídeo, vou estar falando do Moto E13. Ele é um celular que tem um postador muito ultrapassado já, do Unisoc T606, 32GB e 2GB de RAM. Mesmo que ele esteja muito barato, não compensa ainda, não tem nem 90Hz de frequência. Além de ter uma câmera só de 3MP, uma frontal de 5MP. O único diferencial dele bom mesmo é a bateria de 5.000. Beleza, galerinha? Vou estar deixando as notas aqui e o preço dele, beleza? As notas deles não são tão boas assim. Ele tem essa nota aqui, beleza, galerinha? Tela 5.5, câmera 6.4 e desempenho 4.7. Tela e câmera básicos mesmo. E o preço dele está, o melhor preço dele é 594. Mesmo sendo 32GB até que está meio barato, mas não compensa mesmo assim. Beleza, bora para o próximo. Outro celular que não compensa na faixa dos 600 a 800 reais é o Moto E22. Esse só de você pensar e mexer nele, ele já trava. Sabe por quê? Por causa do processador Helio G37. Sendo um processador ruim, hein? Mesmo ele tendo 2GB de RAM e 32. É um desempenho muito ruim, hein? A única coisa boa que ele tem é o som estéreo ainda. A câmera dele é muito falha e a tela também é muito ruim, além de... Eu mando uma taxa de totalização de 90 Hz, mas vou descer um pouquinho. É só isso mesmo, som estéreo e um pouquinho ainda da bateria. Beleza? Bora para o próximo. Chegando na faixa dos 1.000 a 1.500 reais, a gente vai estar falando do Moto G53 5G. É um celular que pode ter som estéreo, uma tela mais ou menos aí com taxa de totalização de 120 Hz, não sendo AMOLED. Pode ter uma bateria mais ou menos aí, mas o processador dele é meio falho, é o 480+. Sendo um processador aí que vai travar um pouquinho. Aí você jogando, ele não serve muito para jogar na Gamer, essas coisas. E a câmera dele não vai ser tão boa assim, igual a do G73. Beleza? Vou estar mostrando o preço dele aqui para vocês, hein? O preço dele vai estar esse preço aqui. 1.349, hein? É o preço mais barato que eu achei. Ou na faixa dos 1.200 a 1.500 reais, hein? Beleza, galerinha? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para você estar gostando do conteúdo aí, beleza? Valeu, falou e tchau.